É um trailer especial que eles fizeram pro SuperBall, rapidinho, curtinho, porque custa 4 milhões e meio de dólares cada 30 segundos do SuperBall, sobre a Ressaca 2, Hot Tub e Time Machine. Olha o que eles me mostram no SuperBall. Ah, os caras entram numa banqueira de hidromassagem e viajam no tempo. Ok, eu trouxe, mas eu não lembro do primeiro.